Olá, leva o email da plataforma Copelmais. Vai lá, Rodolfo. Aqui a gente vai fazer, então, a primeira demonstração da entidade empresa. Na realidade, a empresa vai ser a base, toda a sustentação da ferramenta. Ela vai permitir que, na realidade, o software permita que tanto uma empresa que possua somente os seus dados possa construir os seus projetos, como no caso, onde, no exemplo da Copel, existe a distribuição, a Universidade Copel, que mais? Comercializadora. Possam poder utilizar a ferramenta simultaneamente. Então, essa entidade vai permitir que o software, a plataforma, seja multi-empresa. Aí a gente teria que colocar agora quais são os dados que a empresa teria que ter, no mínimo, para ela poder suportar. Ou pode ser um departamento também, pode ser um pedaço do mundo. Pode ser, é, né? Acho que a gente tem que pensar melhor. Vai, vai lá, continua. Tá. Bem, para poder fazer uma decomposição dessas estruturas e reutilizar algumas informações, então, foi pensado na ideia de ter uma pessoa, ou seja, uma entidade que absorvesse todos os dados que são genéricos para a maioria das outras entidades que podem representar uma pessoa, ou seja, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Nesse caso, haveria, então, na realidade, uma certa relação entre empresa e pessoa, porque a empresa é uma pessoa jurídica. E teria várias pessoas aí. E teriam, na realidade, várias pessoas ao longo do tempo dentro da plataforma. Várias pessoas associadas a uma empresa. A uma empresa. Tá. Bem, dentro da lógica da construção, cada empresa poderia construir a ideia do seu projeto, ou dos seus projetos. Então, ele iria montar um projeto e, na realidade, esse projeto iria ter todo um desenrolar dentro da plataforma. Ao longo do tempo, essa empresa poderia construir vários projetos dentro da plataforma. E cada projeto iria manter o seu histórico preservado. Ou seja, ao longo do tempo, isso aqui teria a construção de um histórico e poderia ser utilizado para análise futura desses dados. Atenção de dados, atenção de dados, máquinas. Não seria feito nenhum processo de perda dessas informações. Bem, compreendendo que um projeto, ele teria esse formato, quando eu vou fazer uma decomposição desse projeto em níveis menores, ao longo do tempo, um projeto pode ter um tempo de duração de um ano, um ano e meio, seis meses. Durante esse período, cada projeto poderia estabelecer as suas campanhas de inovação, ao mesmo formato do projeto. Então, cada campanha, na realidade, poderia existir ao longo de um tempo, ou ao mesmo tempo, dentro do mesmo projeto. Então, cada campanha teria a sua individualidade pertencente ao mesmo projeto. O Compel Mais seria um projeto, por exemplo. O Compel Mais seria um projeto. Vamos chamar que seria... Campanha 2018. Campanha 2018. Ou campanha semestre 1-2018. Poderia ter a campanha 2019 primeiro semestre, campanha 2019 segundo semestre. Poderia ser por trimestre, semanal, mensal, a critério do freguês. Bem, se cada campanha teria a sua individualidade, agora precisaríamos pensar na estrutura que iria fazer essa campanha funcionar dentro do processo de inovação, como a gente vem desenhando dentro do programa. Bem, cada campanha, na realidade... Ih, faltou um desenho, um bonequinho para representar a fase, né? Ah, não. A fase era a própria base aqui. É isso. É a mesma da base aqui. Cada campanha pode permitir que eu tenha um conjunto de fases, né? A fase, na realidade, ela seria um elemento que poderia ser reaproveitado. Então, na realidade, para poder existir essa relação de aproveitamento, eu teria que construir um relacionamento aqui. Então, um barbantinho. Então, agora, eu criaria todas as fases que eu gostaria de usar ao longo do tempo dentro da plataforma e, em um segundo momento, tendo a minha campanha já definida, eu faria a vinculação dessa fase com essa campanha. Aí, eu teria que dar um nome para esse elemento. Opa. Não. Não, esses já estão escritos, mas é para outra coisa. Aqui. Que seria... A campanha... Fases. Né? Porque, dessa forma, eu estou permitindo que o usuário estabeleça quais são as fases que ele deseja para essa campanha. Bem, nesse sentido, estabelecendo quais são as fases da campanha, eu precisaria ir para um elemento mais estrutural ainda, que seriam os ciclos. Ou seja, cada fase seguiria uma sequência lógica de ciclos. Bem, se, no caso, eu teria o processo do desenho do ciclo, seguindo a mesma formatação da fase. Não, coloca em cima, né? É. Ó, dois ciclos... Não, calma, eu vou... Esse é no relacionamento ainda. Ah, então... Aqui são só os cadastros dos ciclos, né? Então, na realidade, os ciclos, eles existiriam individualmente, permitindo que no futuro eu pudesse reaproveitar esses ciclos que eu tenha definido nesse momento inicial. E o que eu teria que fazer, na realidade? Fazer um vínculo. Aí sim, estabelecendo que quais seriam os vínculos que eu teria que ter com a minha fase. Então, eu teria a minha fase aqui e eu poderia vincular os meus ciclos específicos dentro da minha fase. Ou seja, essa fase teria o ciclo verde e o ciclo cinza. Eles, na realidade, vão estar relacionados à fase para que daí o processo aconteça e as operações da parte de inovação possam ser informadas e parametrizadas. Bem, a ideia do ciclo... Deixa esses caras aqui... Vou deixar aqui a fase... Tendo composto a parte de ciclos e fases, surgiu a necessidade de estabelecermos quais seriam os passos que os empreendedores, que as startups ou que os estudantes iriam executar dentro daquela campanha. Só que eles podem escolher, né? Aí que tá. Em alguns casos vão poder escolher. Isso. Só que nesse caso aqui, a gente ainda tá pensando no modelo aonde a gente estaria parametrizando quais seriam os passos que essa determinada campanha permitiria. Bem, nesse caso, haveria uma necessidade de pensar num formato aonde eu pudesse identificar pra essa campanha ou pra esse ciclo quais seriam os passos. Um primeiro modelo que foi desenhado foi estabelecido que a campanha teria um vínculo com os passos. Um pouquinho dos padronizados, né? É, né? Ó, puxa mais pra terra aqui, deu certo. Aí vai. Bem, por que uma campanha teria os passos? Bem, os passos eles teriam individualizados como a mesma ideia do ciclo ou das fases. Então, inicialmente, iriam ser configurados ou registrados todos os passos que existiriam até o momento dentro da plataforma e que poderiam ser reutilizados no futuro. Feito esse processo do passo de registro, o operador ou a pessoa que vai fazer a gestão das campanhas dentro da ferramenta teria que relacionar... Nessa ideia inicial, a campanha, aos passos. Para permitir que, no futuro, ao o empreendedor ou o aluno entrar, ao acessar a plataforma, visualize durante a execução das fases e dos ciclos, quais seriam os passos que foram projetados pra aquela campanha, ou seja, o que ele teria de disponível pra poder executar lá ao longo do período que ele estivesse fazendo o empreendimento dentro do software. Certo? Essa foi uma ideia inicial. Havia também a possibilidade desse... E o trava e destrava? Como é que encaixa? Calma, o trava e destrava já vai chegar. Essa era a ideia. Não sei se a gente vai trabalhar a ideia do ciclo aqui. Não sei se agora ficou um pouco clara aquela ideia do passo, pra quem não tava... Então, assim, qual que seria uma outra possibilidade? Os passos, em algum momento, criarem uma relação com o ciclo. Que seria isso que ele tá fazendo aqui agora. O ideal é que daí ele não fosse obrigatório. Porque daí ele poderia ou não existir. Se eu criasse esse relacionamento, ele seria uma restrição. Em algum momento, em alguma campanha, talvez haja necessidade de, em algum ciclo, não aparecerem todos os passos que eu defini pra campanha. Eles forem aparecendo de forma gradual ao longo dos ciclos. Agora eu percebi uma coisa. E a trajetória do empreendedor? Calma, calma. A gente só tá configurando. Tá, tá bom. Tá? Isso é outra parte de baixo lá. O que eu entendo, a trajetória do empreendedor vai lidar pra esses tipos vão ser diferentes. Gente, calma. Não é aqui que a gente discute isso. É mais pra frente. Ela vai aparecer. Aqui você tem que colocar a chavinha de configurador, não de executor da campanha. É configurador. Então você tá dizendo tudo pra ele, tudo como vai funcionar a brincadeira. Você tá colocando as regras do jogo aqui. Se a gente criar esse relacionamento, que é o que a gente falou, o usuário vai poder ter a opção de usar esse relacionamento em alguma campanha ou não. Se ele usar, obrigatoriamente, quando o usuário estiver num determinado ciclo, ele só vai visualizar quais foram os passos que foram definidos aqui. Então vai ter uma outra relação aqui. Ciclo, passos. Que não vai ser necessariamente obrigatória, mas se existir, ela vai condicionar o usuário a esse processo e ela vai abortar o processo genérico. Ela vai se sobrepor a ele porque ela é uma restrição. Então ela sempre vai ser vista de forma inicial. Ok? Tendo esse entendimento, dá um cutuque ali só pra ver se tem mais alguma coisa. Tinha trava e destrava. E é a parte das experiências. Bem, o usuário ao longo do processo foi pensado que se caso ele tivesse alguma dúvida, ele poderia fazer uso de travas e destravas. O que seriam as travas? Bem, as travas são identificadas pelo gestor da ferramenta e representam normalmente problemas ou questões que ele vai enfrentar ao longo do percurso. O ciclo. Tem uma relação com o ciclo, a trava. A trava tem relação com o ciclo, perfeito. Então tá lá... Pré-identificada. Isso. Então trava com o ciclo. Pré-identificada pelo gestor. Mas não, mas calma. Inicialmente as travas vão ser registradas... Genericamente. Genericamente. Certo. Para que você possa fazer uso no futuro. De travas em outros tipos. Isso. Exatamente. Em outras campanhas e assim sucessivamente. Porque ela é toolkit, né? Isso. Ela é um formato toolkit. Você pode fazer uma pergunta que você vai aproveitar assim. Tinha uma pergunta assim... É... Qual é o seu problema? Então você fazendo essa questão, você pode usar ela em... Significa que os passos também tem que ser independentes. Sim, mas eles são... E significa que as travas vão poder ser totalmente alteráveis dependendo do conceito. E os passos têm o mesmo... Todos eles têm o mesmo conceito, tá? Tá, vamos lá. Eu faço o elemento e depois eu utilizo o elemento. Então na realidade, para usar as travas aí nessa campanha, foi definido que eles estariam... As travas estariam vinculadas ao ciclo. Não de forma genérica a campanha. Para fazer um sentido lógico. Nesse caso, surgiu um relacionamento entre trava e ciclo. Só que na realidade, essa trava, ela já adiciona um elemento a mais. Porque na realidade, eu já posso adicionar nessa relação um elemento chave para mim poder fazer a destrava. Então na realidade, essa relação, ela não estaria completa só como trava-ciclo. Eu já posso fazer uma relação, trava e destrava. Trava. Que é a relação com o passo. Destrava, exatamente. Destrava. Vai estar relacionado ao passo restante. O ciclo, a trava e o passo. Isso. Então eu posso relacionar isso e ele vai gerando... O passo restante que ficou no ciclo. É, na realidade é assim. Aqui não há nenhuma restrição em termos de... Você vai ter que relacionar quais são os passos que destravam essa relação aqui. Ele executou esses passos. Isso. Ele continua no mesmo ciclo, está travado, existem outros passos. Eu não estou executando ainda. Eu só estou planejando. Então eu digo para o sistema, existe uma trava. Qual é o... Assim, eu não tenho dinheiro. Qual seria as possíveis destravos? Eu teria que relacioná-lo com os possíveis passos que me dão ideias de como isso. Então aqui, gente, não é a execução, é o planejamento. Lembra que vocês têm que sugerir para os empreendedores quais são as destravas? Então, a destrava é um passo. Então aqui é uma associação simples, só que essa associação aqui é inteligente. Ela é uma associação entre ciclo, trava e passo. Então ela é o trava-destrava. Então na realidade o trava-destrava não existe estruturalmente, ele é uma relação apenas. Dentro da configuração. A execução a gente vai ver mais lá na frente, tá? Bem, pensando ainda um pouco a mais em termos de configuração, apareceu a necessidade de criar um elemento que representaria as experiências que esse usuário... Aqui a destrava é as ferramentazinhas, né? Já está ali. A destrava não tem como ferramenta. Que seria as experiências... Nossa, o que que é isso? A borboleta? A asa. A asa. Que seria as experiências... Que o usuário, na realidade, iria habilitar ao fazer determinados passos. Ou seja, ao eu executar determinados passos... Mas essa experiência é do time, né? Lembrando disso. Não é a experiência... Não, 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 calma. Mas veja, a relação da experiência, você vai ter que dizer para o sistema onde ela acontece para ser computada. Quem vai computar é mais para frente. O ponto é para o time, não é? Não, não, mas assim, a gente está pensando na execução. Aqui eu estou pensando na configuração. Aonde que eu vou deixar amarrado a experiência? Você vai ter experiências individuais e experiências coletivas. Então, o que que acumula a experiência? A execução do passo. A execução do passo. Então, beleza. Experiência, passo. Então, eu tenho... Que é os pontos, na verdade, de experiência. Isso. Bota a ponta aí, só para ficar mais claro aqui, que eu vou tentar entender outra coisa. Bota. É o RPG. Isso, que é aquela parte lá dos pontos. Lá é por isso que eu destaquei os pontos no gráfico, tá? Beleza. Então, ele é a relação entre passo, experiência. XP, né? XP. Vou... Passa, experiência. Beleza. Beleza. Aqui a gente fechou a configuração. Lino. Pegou? Faltou alguma coisa. Não, não. É perfeito. É só aquela questão para mim ainda, né? Eu entendi perfeitamente isso aqui. Entende? Se a gente for naquela ideia inicial, lá no começo, contra... Tem duas formas aqui, né? Isso, duas formas. No quadrozinho, lá onde a gente tinha todas as fases embaixo. E no nível superior, ali em cima, a gente tinha o ciclo, as fases. Os passos aqui embaixo. Onde ele poderia executar qualquer tipo de passo. O final, o último. E estaria aberto. Certo? Fazendo isso aqui, a gente foge dessa ideia. Então, para mim, é assim... Não, não. Ainda está aberto. Não, essa daqui, ó. Isso. Essa daqui embaixo. Mas essa, assim... Fazendo essa daqui... É opcional. É opcional. É opcional. Ele vai... Não é legal ter essa opção? Para mim, eu acho que vai aumentar muita complexidade fazendo isso aqui. É, ele tem razão. Para mim, aumenta muita complexidade. Fazendo assim, que é o que está aqui, para mim é o ideal. Fazendo ou faz um ou faz outro. Uma vantagem, Rodolfo, de fazer assim, de tirar essa conexão com a campanha Passos, é que a toolkit vai evoluir, digamos assim, independentemente. Melhor do que se ela estiver atrelada aos ciclos. Certo? Fica, fica mais... Enquanto a aprendizagem de máquina, enquanto relação trava-destrava. É que para mim teria que ser um ou outro, entende? Não, não. A gente está separado. Na minha cabeça, assim, eu estou acompanhando o que o Lino falou. A complexidade de eu fazer de uma forma e daí permitir que ele possa fazer de outra, é aumenta a complexidade. Ou a gente escolhe esse, ou a gente escolhe esse. Esse é muito mais limitado. Esse é mais aberto. Assim deixa mais aberto para criar uma... E assim é mais... Assim é menor... É mais tranquilo. É mais complexidade, é menor. Esse aqui é mais complexo. Você cria uma... Até para você configurar. Ah, entendi. Não, então eu me confundi. Desconectaria essa conexão. Isso. Essa é a aprendizagem. Essa é a que você desenhou no quadro. Essa é a do quadro. Certo, certo. Na minha cabeça não existia essa, mas eu agora conversando... Mas aí, Erika, daí você não teria a possibilidade de pré-definir os passos para o ciclo? Então, mas se você está para a companhia, e assim, eu até imagino assim, está dentro do projeto, já ajuda, entende? Talvez eu não precisasse, dependendo do que eu for fazer, talvez eu não tenha ciclo. Você só tem um ciclo, né? Um ciclo, uma campanha, uma... É, os passos, você vai ter que... Às vezes você vai ter um passo, dois passos, três passos, quatro passos, talvez se for um pouco mais enxugo, entendeu? Ah, contempo, aí contempo. Porque aí dentro do projeto, que eu estou pensando mais no projeto do que no ciclo. E aí você pode chamar o que a gente estava querendo chamar de ciclo como campanha. Uhum. É, é que você reduz... É, porque se você reduzir, se você tirar isso aqui, você vai poder fazer aqui... Você não vai poder tirar, né? É, para não fazer dessa forma, ou na verdade, para fazer dessa forma...